Apesar de boa réplica, o Portimonense foi só mais um adversário da 2ª Liga que acabou por não conseguir resistir ao futebol do Bolonenses. A equipa Algarvia começou por criar uma dupla oportunidade, só que Matt Jones defendeu os remates de Vítor Gonçalves e de Anselmo. Na resposta para o conjunto azul foi Tésmaré a atirar e a contar com a oposição do guarda-redes Márcio Ramos. Aqui é Freddy, também a colocar à prova Márcio Ramos. Freddy que vai estar no lance aos 39 minutos que leva o árbitro Manuel Mota a assinalar grande penalidade para a formação treinada por Michel van der Gag. Lance entre Nelsinho e Freddy, há ali um toque do Algarvio no jogador azul, com versão do castigo máximo a cargo do mesmo Freddy que desta forma inaugurou o marcador a cerca de 5 minutos do final da primeira parte. No segundo período, Simi, acabado de entrar, teve um momento de apuro para a baliza do Bolonenses. Valeu Matt Jones, o Bolonenses que chega ao 2 a 0, livre de Tiago Silva e outro Tiago, Tiago Cairo, a marcar. Já leva 11 golos na segunda liga, marcou pela sétima vez nas últimas 5 jornadas. Não teve a mesma sorte para o portimonense Ricardo Nascimento, a bola saiu por alto. Mais uma ocasião para a equipa da casa por Márcio Madeira, jogador que tinha vindo também na segunda parte do banco de suplentes. Portimonense que reduz, mas apenas aos 88 minutos, com um golo do nigeriano Simi. Curto, no entanto, para o portimonense, 2-1, vitória do Bolonenses no Algarvio. A equipa azul está agora apenas a três triunfos de garantir já matematicamente o regresso à liga principal.